Atenção minha gente, atenção homicídio agora no bairro do Varadouro, quem vai trazer pra gente agora todos os detalhes é o repórter David Martins ao vivo, cadê você David? Pois é meu amigo, eu tô aqui no Varadouro, tô dentro da comunidade Santa Emília de Rodar, que algumas pessoas chamam de cangote do urubu. Um homem, um jovem acaba de ser assassinado, inclusive não há nem a presença da polícia no local ainda. Nossa equipe da TV Correio tá aqui acompanhando, a vítima tá ali na frente, a gente não vai se aproximar, porque é uma área crítica, não tem a presença da polícia militar ainda no local. Atenção, PM aqui de João Pessoa, da área do primeiro batalhão, manda uma equipe pra cá agora. Um jovem acaba de ser assassinado. Algumas pessoas aqui que não querem se identificar, me informaram que esse rapaz, ele se chama Juan e tem entre 25 e 30 anos. E o que eu consegui descobrir também, com algumas pessoas aqui que, repito, vão ser mantidas em sigilo, elas me contaram o seguinte, que um carro, possivelmente do modelo Onyx, veio aqui, ó, acaba de chegar a polícia aqui, mostra aí, Jurandir, acaba de chegar aqui a polícia militar. A nossa equipe de reportagem chegou, primeiro que a polícia militar, e vem chegando agora aí a equipe da polícia militar, o capitão Bruno. Então, meu querido João Mar, amigos telespectadores, o que alguns moradores aqui me contaram, é que um Onyx, ele veio aqui do acesso à Via Oeste, esse Onyx na cor preta, entrou aqui e foi exatamente nesse bequinho aqui, mostra aqui, Jurandir, esse bequinho onde está o corpo mais na frente, é uma rua sem saída. Chegaram lá, desceram do carro, dois, pelo menos, e atiraram na direção do Juan, achando pouco, ainda passaram por cima dele com o carro. Então, resta saber qual foi a motivação, resta saber se o Juan é envolvido com alguma coisa ilícita, e o fato é que a polícia acaba de chegar para averiguar esse crime que acaba de ser constatado. Os moradores aqui saíram correndo, foram muitos tiros, provavelmente mais de uma arma foi utilizada, certamente mais de uma pessoa, pelo menos duas, atiraram na direção do Juan, e ainda passaram com o carro por cima dele. Então, um crime praticado com extrema crueldade, aparentemente o Juan mora aqui na comunidade, porque tem muita gente ali perto, o pessoal ficou meio chateado com a presença da imprensa, e a gente tem que respeitar também esse momento, são familiares que acabam de perder um parente. Então, o fato é que a polícia acaba de chegar, vai fazer certamente o isolamento aqui da área, para poder preservar esse ambiente, e para a polícia civil, que com certeza vai ser acionada agora, possa começar a realizar esse levantamento. Cuidado com o corpo, tiraram lá o lençol de cima, tinha um lençol por cima do corpo. Então, o fato é que um crime, um homicídio violento demais, registrado agora há pouco, com o início da tarde desta quarta-feira aqui em João Pessoa. Repito o local, eu estou no Varadoura, aqui por trás do cemitério, senhor da boa sentença, o nome dessa comunidade é Santa Emília de Rodar, mas popularmente ela ficou conhecida como Cangote do Urubu. Eu volto com você, Jomar. Ok, obrigado meu querido David Martins, aí ao vivo, direto da comunidade Santa Emília de Rodar, conhecida como Cangote do Urubu, onde agora há poucos minutos, pouquíssimo tempo, houve então essa execução, e vocês perceberam que o David falou, que além dos tiros, então os algozes também passaram por cima do corpo aí, com o veículo que eles estavam no dentro, que é um veículo Onix, segundo informações das pessoas que presenciaram o exato momento da execução. Polícia Militar já está no local, daqui a pouco, claro, chega também aí o pessoal da Polícia Civil.